Touro Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Vai ser possível se aproximar de certas pessoas. Ignora as aparências. Você vai se surpreender. Você vai sentir os efeitos de uma falta de nutrientes. Pense mais sobre o que é bom para os ossos. Humor Não hesite em romper alguns compromissos. Existem algumas situações que não merecem tê-lo como único responsável. Amor Você estará mais seguro de si. Sua aparência física e seu charme farão de você definitivamente mais popular com as pessoas ao seu redor. A sedução está na sua agenda. Você pode contar com seus recursos. Dinheiro Você tem os meios para se lançar energicamente nas tarefas que surgirem. Não hesite em pedir ajuda. Trabalho Sua teimosia será produtiva. Você pode agir livre e efetivamente hoje ter uma ideia melhor sobre o seu potencial. Tenha um bom dia touro. Até amanhã. Tchau